O presidente do DENOX, que veio do Ceará exatamente para poder conosco participar desse evento e daqui a pouco irmos à barragem do Rio Flores. A gente ouve há muito tempo que lá é só problema. Vamos ver se dessa vez a gente encontra a solução definitiva. A DENOX é um órgão que administra a barragem do Rio Flores, o perímetro de São Bernardo e tantos outros empreendimentos do Maranhão. Mas que não tem o escritório do Maranhão. Ou seja, atendido lá pelo Ceará ou pelo Rio Flores. Mas agora a gente está trazendo para o Maranhão uma representação do DENOX. Cumprimentar o diretor da Code Passos, que aqui falou. Cumprimentar todos. E desde já quero pedir as nossas desculpas ao prefeito de Trisdela do Vale, que, para o equívoco do cerimonial, não foi convidado para a mesa desde o princípio. Não interrompeu. Eu olhei que ele estava ali. Estive ontem na casa dele fazendo uma visita. Pessoalmente levei o convite. E aguardei apenas o final do índio nacional para eu mesmo convidá-lo. O prefeito, a tua infância até de lado, viu? Quando comentei com ele. Mas fica aqui os nossos pedidos de desculpas. Em meu nome e em nome do Instituto Cidades Solidárias. Eu quero cumprimentar toda a nossa equipe, que, com muito zelo, ajudou na...